Oi, gente! Quem não me conhece ainda, meu nome é Denise e esse aqui é o Livro Grê. Hoje eu vou falar sobre um livro de contos que eu achei maravilhoso. O livro foi escrito pelo autor carioca Miguel del Castillo, é um autor super jovem. E esse livro, Restinga, ele é composto por 10 contos e uma novela, que fecha o livro. O livro foi publicado agora há pouco pela Companhia das Letras e, bom, olha quanta marcação que eu fiz! Esse livro, Restinga, me tocou muito, me tocou profundamente. Em vários contos do livro, o Miguel, ele fala sobre lugares. Lugares, viagens e encontros. E muitos desses lugares são lugares para os quais eu quase fui e não cheguei aí. No último verão, eu estava no Rio de Janeiro, eu sempre vou para o Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro com o meu namorado e a gente foi fazer um passeio. A gente foi até uma praia que a gente ama muito, que é a Prainha e Grumari. São duas praias que a gente frequenta pra caramba. E a gente resolveu, naquele dia, não parar em Grumari e continuar a viagem. Porque o tempo estava gostoso e estava boa a viagem de carro e a gente resolveu continuar. No fim dessa viagem, a gente acabou num posto militar, na entrada de uma praia, que não era bem uma praia. Era a Restinga de Marambaia. O primeiro conto do livro fala sobre esse lugar. Fala sobre a história de uma mãe e uma filha e do sonho dessa mãe em conhecer a Restinga de Marambaia. Quando a gente chegou lá, naquele dia, a gente ficou muito animado. Eu comecei a olhar na internet e vi que o lugar era maravilhoso e queria muito entrar e queria muito entrar, mas era proibido. É uma área militar e você só consegue entrar se você for amigo de algum militar ou familiar, alguma coisa assim. É muito complicado. A gente voltou um pouco frustrado e falou, putz, a gente chegou num lugar que parece ser maravilhoso e a gente não pôde entrar. Mas, aquilo passou e a gente ficou com esse lugar na cabeça. Quando eu li esse livro, eu achei impressionante a descrição que o autor faz desse lugar. E o conto é uma mistura entre memória e passado e reflexão e morte. É muito lindo, é lindo demais. Ele traz essa ideia de uma linha tênue que cruza o mar, uma linha de areia. Bom, todos os contos me tocaram desse jeito, me tocaram profundamente. O Miguel fala muito sobre o Uruguai, tem vários contos que tratam disso. Um dos principais, que é Violeta, que foi o conto que rendeu pra ele um lugar na revista Granta. Uma revista importantíssima de literatura que já trouxe vários nomes muito importantes pra gente. Então, são vários lugares, vários encontros. E tudo conectado com tamanha calma. Uma calma tão impressionante. A impressão que dá é que o Miguel sabe exatamente pra onde ele quer ir. Os contos, eles são todos interligados. Um pouco por essa ideia da água, do mar do Uruguai, da rexinga de Marambaia, de uma piscina em formato de diamante. São sempre viagens e encontros e imagens. Em todos os contos também, existe um salto de tempo muito significativo e muito revelador. Os parágrafos se entrecruzam, o passado e o presente jogam muito, assim. É muito impressionante a maneira como esses saltos acontecem. E o conto parece uma música. E o livro inteiro, muito bem construído, muito bem editado, é uma música por si só. Eu achei maravilhoso. Tem um conto que também me tocou profundamente, que chama... Ah, esqueci o nome. Empire State, que se passa no topo do Empire State Building. E eu já fui pra Nova York e foi um lugar que eu queria, que eu queria, que eu queria muito ir e tava fechado. Então, essas frustrações me batiam ao longo do livro inteiro. E acho que o livro traz um pouco disso. Uma nostalgia de lugares por onde você não passou. Imagens que ficam tão presas na nossa memória, como, por exemplo, essas imagens que ele descreve do Uruguai, das praias do Uruguai, de Punta del Este. Eu planejei uma viagem pro Uruguai, planejei do início ao fim, e olhei todas as imagens. Parece... foi como se eu já estivesse lá, como se eu já tivesse estado lá. E acho que o mundo de hoje é um pouco assim, né? Parece que você já foi pra todos os lugares, parece que você já chegou lá por meio das imagens. E o livro do Miguel é, assim, uma sucessão de instantâneos maravilhosos, maravilhosos, assim. O último a sair é o barman, acompanhado pela babá do menino dos esguichos d'água. Talvez agora, sem o barulho da festa, enquanto todos estão dormindo para depois arrumar as malas, se despedir e trocar e-mails, telefones e combinar um encontro daqui a um mês, talvez este seja o melhor momento. Na ausência de um vaso próprio, minha mãe colocou minha parte da Lourdes num tupperware improvisado. Filha, outro dia compramos um vaso bem bonito, mas nunca tive coragem de tirar Lourdes de lá. Abro com cuidado a tampa azul. O pó cinza começa a voar com o vento. Fecho rápido e, desse jeito, atiro o pote ao mar. Minhas mãos estão secas e salgadas. O creme ficou na bolsa. Então é isso, espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Não esqueçam de se inscrever no canal, também a gente também está no Instagram, no Snapchat e no Facebook. Segue a gente lá também e a gente se vê no próximo programa. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho